Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ao longo da história, alguns jogadores foram cravando o seu nome na história do xadrez com as suas aberturas, com os seus preparos e tudo mais. E aqui a gente tem dois jogadores que alguns de vocês, muitos talvez já devem ter ouvido falar na abertura. O Sistema Kouli, ele a gente tem então jogando aqui o Edgar Kouli, né? E aqui vocês já provavelmente já ouviram falar da defesa Grunfeld. Então a gente tem aqui de negras o Ernst Grunfeld, né? Então os caras, né? São os caras que tem nome de abertura aí. E a gente vai ver uma partida espetacular aqui. O Edgar Kouli jogando o Sistema Kouli contra o Grunfeld, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado aqui das imagens, né? Aqui a imagem oficial é essa que eu coloquei agora na tela do Kouli, né? E aí por diversos processos aqui conseguimos restaurar aqui a foto. E também no caso aqui do Grunfeld, né? Do Ernst Grunfeld também fizemos uma bela restauração aqui pra trazer aqui uma experiência bacana aí com relação às imagens aí dos jogadores. Muito bem, dito isso, vamos aqui à partida. O Edgar Kouli abre aqui a partida com o peão-dama, D4. E o Ernst Grunfeld responde com o cavalo em F6. E ele provavelmente tá esperando aqui que o Edgar Kouli jogue com o peão aqui em C4 pra que ele possa jogar aqui com a defesa Grunfeld, né? É, com... essa daqui seria a defesa Grunfeld. Mas é claro que o Kouli não vai deixar isso acontecer. O Kouli vai falar, não quero jogar Grunfeld, eu quero jogar o Sistema Kouli. E ele segue aqui com o cavalo em F3. E depois de E6 aqui jogado pelo Ernst Grunfeld, o Edgar Kouli vai fazendo os lances aqui do Sistema Kouli, né? Na verdade, o Sistema Kouli, propriamente dito, ele vem com D5 agora e E3 a gente teria o Sistema Kouli. Com E6 ainda é capaz de transpor pro Sistema Kouli. O Kouli vai insistindo no Sistema Kouli, que é uma configuração aqui com esses lances, né? Um sistema que você praticamente faz independente dos lances do adversário. E aqui, se o Grunfeld tivesse jogado o D5, de fato, a gente teria a posição aqui clássica do Sistema Kouli, tá? Esse aqui seria o Sistema Kouli. Mas, nessa posição, o Grunfeld fala o quê? Você não deixou eu jogar a minha defesa Grunfeld? Você quer que eu deixe você jogar o seu Sistema Kouli? Nada disso, vamos jogar essa índia. Essa defesa índia aqui e jogou então aqui com o B6, não indo pras linhas principais aí do Sistema Kouli. Mas o Kouli segue fazendo os lances do Sistema, né? Segue agora com o Bispo D3, temos aqui Bispo B7 pelo Grunfeld, Cavalo BD2, seguindo aí os lances padrão do Kouli. E aqui C5 atacando o Peão. E no Sistema Kouli, muitas vezes, se joga com C3, mas aqui ele quis jogar diferente. Já imediatamente fez o Rock, porque não tem o Peão de D5 aqui, não há ameaça de C4. Então não precisa jogar o C3. Interessante observar que, em geral, você vai querer jogar o C3 quando o Peão já está em D5. Existe uma ameaça chata de C4. Por isso, o Bispo D7 seguiu na partida e aqui B3. O Kouli vai para uma ideia diferente. Agora também quer colocar o Bispo nessa longa diagonal. Temos aqui Peão Toma. Peão Toma aí depois de D6, controlando aí um pouco mais as casas centrais. Temos aqui o lance Bispo B2. E aqui Cavalo BD7, seguindo o desenvolvimento. C4 aqui pelo Kouli. E depois de Rock, a gente tem aí os dois jogadores aqui quase completaram a abertura. A fase de abertura, a gente já está indo para a fase da abertura, indo para o meio jogo. Faltaria desenvolver a Dama. Podemos dizer que faltaria desenvolver aqui a Dama, conectar aí as torres. A partida seguiu com Torre C1 pelo Kouli. Torre E8, vamos posicionando agora as torres. Torre em E1, Dama C7. Podemos dizer que aqui sim as pretas completaram o desenvolvimento. E agora Dama em E2 e as brancas também completaram a abertura. Bora para o meio jogo. Se fizesse fazer um checklist aqui, já protegeu o rei, já tirou as peças das casas iniciais, a maioria delas. E já conectou as torres, as pretas também. Torre de A em C8, o Grunfeld também traz a torre agora para a coluna C. E o Kouli vai fazer o quê agora? Qual é o plano das brancas? Porque até aqui legal, todo mundo desenvolveu bonitinho e tudo mais. O Kouli segue agora com o cavalo F1. Olha aí que bacana. Levando peças para a ala do rei. Dama B8 foi jogado pelo Grunfeld. Ele já passou a torre e quer jogar com pressão, forte pressão na diagonal de casas claras. A partida seguiu com o cavalo G3 e dama em A8. Tudo bem. Os dois jogadores configuraram aqui o tema da partida. O Edgar Kouli já com peças aqui preparadas para atacar na ala do rei. Os cavalos apostos também para os ataques. E aqui também o Grunfeld, também colocando forte pressão na diagonal de casas claras. E como prosseguir? O Edgar Kouli vai para uma ideia espetacular aqui. Ele faz o lance cavalo G5 legal. Colocou uma pressão aqui em H7. Esse cavalo não pode sair daí. Tem que ficar protegendo lá em H7. E também começa a existir aqui alguns temas táticos. Essa bateria aqui em E6. Isso aqui já está dando aquele cheirinho de combinação. A partida seguiu aqui com o G6 agora. Mas vamos entender um pouquinho da posição. Imagina bispo por G2. Isso aqui é o que está sendo oferecido na posição. Aqui poderia seguir com D5 cortando agora a conexão da dama com o bispo. Ah, então não pode jogar bispo por G2. O xadrez não é tão simples assim. As pretas teriam um bom lance aqui. Peão toma. E agora se rei toma, dá para tomar aqui o peão de C4. Por exemplo, rei para o G2. Você toma aqui em C4 atacando o bispo. E depois joga um D5. E as pretas têm um bom jogo. Então seria possível tomar aqui em G2. E depois de D5 tomar. E o jogo iria embora aqui com chances para os dois lados. Linhas extremamente ardidas e agressivas já. Então só para a gente ver a calculeira já envolvida na posição. E uma simulação aqui poderia cair em uma situação onde as brancas teriam uma peça a mais por três peões. Onde nada claro aqui. Nada claro. Tudo pode acontecer aí. Ainda chances para os dois lados. Então para mostrar que a posição realmente já tem pimenta da boa aqui. Da malagueta, da baiana, da comari, da tabasco. O que você quiser aqui. Ou tudo junto. Bispo por G2 seria possível. A partida seguiu aqui com G6 pelo Ernst Grunfeld. E a partida segue agora de maneira espetacular aqui pelo Edgar Coley. Cavalo por F7 que sacrifica o equino por alguns peões e um forte ataque. Rei por F7. Agora dama por E6 cheque e rei G7. Ok. Como continuar esse ataque? O ponto todo é esse. E a gente quer trazer mais um atacante aqui na posição. Por isso D5. E a gente olha agora. O Grunfeld realmente tem problemas. Aquela forte pressão na diagonal se foi. E agora a gente tem uma dama que está muito longe para poder ajudar na defesa. O Bispo também. As peças estão aqui meio que... E agora? Né? Então vamos ver como é que segue aqui na partida. Cavalo C5 foi jogado atacando a dama. Uma outra ideia seria jogar cavalo E5 tentando fazer o bloqueio aqui nessa diagonal. Lance que provavelmente o Coley poderia sacrificar aqui a torre e jogar aqui com uma torre a menos nessa posição. Vai vendo. Aqui o Coley teria uma torre a menos nessa variante. E o jogo vai embora ainda. Por exemplo. Uma torre a menos. O que as pretas querem fazer? Trocar a dama. Poderiam jogar aqui um dama B8. Mas aqui teria cavalo F5. Cheque meio mortal isso aqui, né? E depois de peão toma, dama toma. E o cavalo está cravado. Existe a ameaça de tomar lá em H7. Aqui rei F8 sairia da cravada. Mas aí torre 1 ameaçaria o defensor do cavalo. E aqui se tentar manter o Bispo no jogo. Poderia seguir com torre e toma. O cavalo cravado teria que tomar de rei. E aí Bispo por F6. Mas você fala o seguinte. Beleza. Bispo por F6. Dama por F6. Bonitinha a combinação. Mas agora as brancas teriam uma torre a menos. Calma, não acabou a combinação. Dama C7 tentaria trazer um defensor. Mas aí Bispo F5 tentando aqui encurralar o rei. Todo tipo de ataque chegando. Dama em E7 proporia trocas. E aqui a gente teria uma combinaçãozinha. Onde as brancas têm de fato um material a menos. Mas no final das contas jogariam aqui com 5 peões a mais por um Bispo. Dá jogo isso daqui. Dá jogo. Não sei que lado você prefere. Eu prefiro brancas assim sem pensar. Sem pensar. Mas ainda teria muita luta. Mas acho que creio que aqui brancas melhores. A partida seguiu com o cavalo C5 agora atacando a dama. E aqui o Edgar Coelho então tem uma peça menos. Ele sacrificou ali já uma peça. Uma peça. Ele tem que continuar um ataque. E ele segue com o melhor lance da posição. Cavalo F5 cheque. E aqui rei F8 foi jogado. Mais uma vez uma ideia muito parecida da análise anterior que a gente viu. Cipião toma, dama toma. O ponto todo é que aqui as pretas teriam cavalo por Bispo. E acabou a pressão em H7. Mas aqui o Edgar Coelho teria torre por Bispo. Inacreditável, né? Inacreditável. Seguido de dama por F6 cheque. E depois de rei G8, dama aqui por E7. Mas você fala, mas e agora? Não dá pra tomar torre. Claro, tá levando aqui dama G7 e cheque mate. Mas aqui você leva o Bispo e fala, valeu a pena ficar com duas peças a menos? É que não acabou a combinação. Aqui teria torre C3. E aqui good game. Não dá pra defender a posição. Esse rei vai levar cheque mate em dois lances, né? É, dá pra postergar pra ser mais de dois aqui. Joga aqui, joga lá, né? Dá pra postergar um pouquinho aqui. Mas o cheque mate chegaria aqui em poucos lances, né? Então o que que é isso, galera? Vai se desenhando uma imortal. O clima vai ficando terrível aqui. A partida seguiu com o rei F8 agora pelo Grunfeld. E aqui dama em E3. É impressionante que o jogador sacrifica aí as peças. E joga um lance dama E3, que é o melhor lance da posição. Ganhando mobilidade aqui pra dama. E aqui não tem jeito. O Grunfeld fala, passa essa peça pra cá. Tenho dois cachorros a mais do que você nessa posição. Não é possível que as brancas vão ter ataque aí. Vamos ver como segue. Dama em H6, cheque. Aqui rei F7. Rei G8 tá levando cheque mate em poucos lances. Tá vindo bispo por F5. Forte pressão na posição. Por isso o rei F7 é o melhor lance. Bispo por F5 chegou de qualquer maneira. E a questão é como segurar esse ataque aqui do Edgar Collier, né? Como segurar esse ataque. Porque a grande ameaça aqui na posição é jogar a torre por bispo, eliminar aí o defensor. Depois tomar o cavalo e ir pra ataques aqui de cheque mate, né? Então você fala o seguinte. Dá pra jogar então, vou manter o bispo. Dá pra jogar bispo D8 nessa posição? Não daria. Porque aqui o Cole teria a torre toma. E a melhor resistência seria com o Rei toma. E depois de torrer um cheque, o cavalo cobriria aqui em E4. Poderia seguir com torre toma, o cavalo toma. Tá acabando as peças de novo. Aqui poderia seguir com dama H5, cheque re F8. E aqui dama por H7 na frieza. E a gente vê como é que essa configuração realmente... As pretas querem se defender e não conseguem. Cavalo F6 seria uma possibilidade. Bispo toma, bispo toma. E aqui as brancas com um monte de material a menos ainda teriam o tempo de jogar bispo E6 ameaçando mate. E não tem defesa. Mesmo que aqui você cubra com o bispo, corte a conexão. Tá vindo dama aqui em G8, cheque. E depois de alguns lances. Apenas o bispo e a dama aqui dando cheque mate contra essa turma toda, né? Então, o que é isso? Que partida é essa, né? Parece lila a zero contra Stockfish, né? A partida aqui seguiu com o bispo por D5. Melhor lance da posição. Porque as pretas tem que trazer defensor. Não tá dando, né? E as pretas tem material a mais. Aí tem que devolver material mesmo. Mas aqui o Edgar Cole segue com um lance brilhante aqui na posição. Torre por bispo. Sacrificando mais uma peça aqui o Edgar Cole. Eliminando o defensor do cavalo, né? E aqui você tem que tomar essa torre. Torre por E7. Aqui rei por E7. Tá vindo dama por F6 também. Forte ataque. Aqui... Perdão. Aqui rei por E7 é mate no ato, né? Dama por F6, cheque mate no ato. É, por isso torre por E7 seguiu na partida. Dama por F6, cheque. Aqui rei G8. Tá vindo dama por E7. Por isso rei E8 tentando manter a torre aí protegida. Dama em H8, cheque. Rei F7. E depois de bispo por C8, meus amigos. Façam as contas. Ernest Grunfeld abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. No final das contas, o Edgar Cole, que sacrificou tudo, recuperou tudo com lucro, né? Aqui, apesar dos dois serem apenas dois peões a mais, a avaliação da posição é o reexposto é que aqui é o problema, né? E essa dama provavelmente tá caindo aqui em alguns lances, né? E já existem fortes ameaças na posição. O bispo atacado poderia seguir, por exemplo, com o bispo E6. Mas as brancas aqui teriam, por exemplo, dama por peão cheque. Rei sai, dama cheque, rei vem. Aqui dama cheque em F6, o rei foge. Dama em H8, o rei vem pra cá e agora não tem jeito. O rei veio pra uma casa clara e agora é só faturar, né? Bispo por bispo e a dama cai. E aqui a gente tem uma posição completamente vencedora, né? Tá aí, galera. Uma partida histórica aqui. Um clássico Edgar Cole contra Ernest Grunfeld. O sistema Cole em ação aí. Tá bom, pessoal? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!